Olha só meus amigos, estamos aqui em Pacaraima. Olha só pessoal, como é que é, como é que tá o movimento, como tá o trânsito, olha aqui como tá essa parte toda aqui ó. Então aqui é o posto de combustível aqui de Pacaraima, pra quem não sabe, Pacaraima antigamente não tinha posto de combustível, porque o pessoal abastecia geralmente em Santa Helena. Bom dia meus amigos, bom dia a todos, agora nós estamos saindo de Pacaraima, aonde nós estivemos por dois, três dias e agora fomos até a Gran Sabana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje o câmbio aqui, porque aqui aceita tanto o dólar quanto o real, aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá hoje a situação, pra ver a diferença do câmbio. Olha só, as lojas aqui estão bem surtidas, porque Brasil né, mas como vocês viram no vídeo anterior, lá em Santa Helena tá, não tá muito, não tem muita coisa não. Tem as lojas que estão abertas, mas não tem muita coisa não, mas tá bacana, tá muito bom, muito beleza. Mostro aqui pra vocês, olha como é que tá, pra cá, olha pra cá, isso, muita coisa. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto